A morte de mais uma mulher que participava dos protestos contra o brutal assassinato de uma jovem por causa do véu aumentou ainda mais o clima de tensão no Irã. Sem cobrir a cabeça com o véu, Hadis Najaf, de 20 anos, amarrou os cabelos e se juntou à manifestação. Pouco tempo depois, foi morta a tiros no meio da rua pelas forças de segurança iranianas. O caso rapidamente ganhou as manchetes do mundo e Hadis virou o mais novo símbolo de resistência nacional. Os protestos no país já duram mais de 10 dias e segundo uma organização não governamental de direitos humanos que monitora o Irã, pelo menos 76 pessoas morreram desde o início dos atos. As manifestações começaram depois da morte de uma outra jovem de 22 anos que havia sido presa pela chamada Polícia da Moralidade. Mahaz Amini foi detida por ter usado, segundo as autoridades do Irã, roupas inapropriadas e o véu de forma que não cobrisse totalmente o cabelo. Ativistas dos direitos humanos alegam que ela foi agredida na cabeça enquanto estava sob custódia da polícia. Entrou em coma e morreu três dias depois. As autoridades negam, afirmam que a jovem teve um ataque cardíaco e ainda divulgaram um vídeo que mostra a jovem momentos antes de passar mal. O governo iraniano diz que está investigando a morte de Amini, mas o regime anunciou que vai continuar respondendo aos protestos com firmeza.